Foi uma experiência, quero cumprimentar aqui os astronautas, os membros da mesa, a diretoria presente, a senhora Gardênia, que faz parte aqui desse programa Esculhambado, do meu amigo Perutia. Rapaz, Perutia, foi uma experiência assim, um orgasmo inanerrante, olha. Um orgasmo inanerrante. Na verdade, foi uma experiência que eu não quero mais ter, essa experiência não. Porque as pessoas achavam que eu vinha como candidato, como o Zé Dubois, com o chifre na cabeça. Baixa dois aí, viado. Fazendo aquela munganda. Papagaiada. Apesar da mídia sempre ter dado a cobertura para a gente, sempre acompanhando passo a passo do que a gente fazia, e as pessoas achavam que a gente vinha a ser mitológico e tal. E não foi assim. A gente mostrou, na verdade, o outro lado do Tiago Faria, sem ser esse cara que está fazendo humor, está fazendo essa coisa toda sempre. A gente fez aí um trabalho que realmente tentou levar uma coisa séria. E o povo absorveu isso. As pessoas me acompanhavam. Algumas pessoas. Quem me visualizou, quem acompanhou o meu trabalho, viu que realmente era uma coisa séria. Mas eu não levo nem por esse lado em si, até porque a gente, graças a Deus, é bem conhecido aqui em Rio Branco. Eu levo mais pelo lado da questão da política em si, como o contexto dela atual. As pessoas não... O eleitor, além de ser corrupto, ele é corruptor. Infelizmente. Você vê que as pessoas preferem colocar um cara que não tem projeto, um cara envolvido com ficha suja. Enfim, eu falo a nível de Brasil. Sim, enfim. Não falo a nível de Brasil. O brasileiro não sabe escolher, na verdade, as pessoas que querem trabalhar por uma coisa séria. Mas aí, no final das contas, quantos votos ainda tu conseguiu? Eu tirei 110 votos. 110. E olha só, como a gente estava comentando, os coros vacilaram muito. Mas foi assim, foram 110 pessoas que votaram, que acreditou no projeto. Uma campanha sem dinheiro, praticamente, pé no chão, mas com muito entusiasmo, com muito projeto. Eu acho que eu passei a minha mensagem, eu passei aquilo que eu queria, de fato, passar para a sociedade e o povo de Rio Branco. Rio Branco é uma cidade que realmente tem muita coisa para se fazer aqui em Rio Branco. A política precisa ser mudada. A política precisa ser trabalhada para as futuras gerações, porque o Acre, em si, ele é um Estado maravilhoso. Mas tu não pensa, tipo assim, pelo que eu estou entendendo, tu meio que se desiludiu com a parada toda e tal. Sim, sim. Eu fiquei um pouco desiludido, sim. Já, já, assim, alguém pode dizer, ah, mas foi a primeira vez. Eu já trabalho com política há muitos anos. Eu sou filho de... Minha mãe sempre foi política. Quem é tua mãe? Sou filho da Maria Alice, que sempre foi... Teve nos movimentos sociais, sempre trabalhando com política e tal. Foi presidente do Bairro Nova Cidade. Então, eu cresci no meio político. Eu gosto de política. Eu já trabalhei, já coordenei outras eleições, campanhas de amigos, enfim. Eu conheço a política do lado de lá e do lado de cá. Então, assim, eu... Digamos que eu me decepcionei, não comigo, eu me decepcionei da forma que eu fui tratado. Não só eu, como os demais que tinham uma proposta boa. Fala, caralho, como é que tu foi tratado, assim? O pessoal falou que ia votar e não votou? Sim, sim. Os amigos, né? Aqueles caras... Não, pode deixar. Essa palavra, tamo junto, é uma coisa mais falsa do mundo que tem. Quando você vê o cara falar assim, tamo junto, pode correr fora. Não tá junto coisa nenhuma, não, entendeu? Não tá junto. Olha, eu tinha hora pra sair de casa, mas não tinha hora pra chegar. Eu tive um esforço tremendo. Eu sou impertenso, né? Tinha acabado de sair do Covid, quase morri. Ainda tava na sequela ainda. Enfim, tem todo... Mas eu tava lá todo dia, sabe? Levando gente, trazendo gente, acompanhando, ouvindo a comunidade. Mas o povo não tem, infelizmente, não tem culpa. Eu acho que 50% é da política e 50% é do povo que não sabe escolher.